Que série foda! Eu não tô exagerando, eu realmente amei Fon, ou aqui no Brasil, a série tá sendo chamada de Origem, e na trama nós vemos uma família ficando presa em uma cidade sem saída após um acidente de carro. E isso é só a ponta do iceberg, já que a história é muito mais complexa que isso. E a gente tem monstros devoradores de pessoas que aparecem todas as noites e destroçam os habitantes descuidados daquela cidade. E só um talismã consegue proteger essas pessoas desse mal. Porém, além disso, tem mais mistérios, mais reviravoltas, mais segredos. Muita coisa deixa a gente preso na trama maluca dessa série. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre ela sem spoilers no começo, falar um pouquinho o que eu achei, dar metade pro final, falar com spoilers, e no finalzinho do vídeo falar... E no finalzinho do vídeo falar sobre o final da primeira temporada e teorias pra segunda temporada, que já está confirmada e chega em abril nos Estados Unidos. E eu não vejo a hora de assistir, porque, meu Deus, como eu amei essa primeira temporada. Mas, antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Então, clica lá, não te custa nada, posta que você vai curtir o meu conteúdo. Se inscreve aqui no canal também, no botãozinho vermelho, que é muito importante. E, claro, vai lá nos comentários me contar o que vocês acharam, a opinião de vocês, as teorias. Enche os comentários de coisas que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre o From. Compartilhe teorias, por favor, que eu preciso ler teorias de outras pessoas pra saber se eu tô louco ou não tô. Já quero começar essa parte de spoiler dizendo que um dos pontos mais positivos de From é o seu elenco incrível. O Harold Perrineau, que lidera a série, né? Eu já conhecia ele de Klaus, que foi a última série que eu assisti com ele. Ele entrega um personagem muito diferente em Klaus, que é uma série sobre umas manicure e trambiqueira, aliás, recomendo muito. Porém, aqui ele consegue liderar a série entregando uma atuação convincente e emotiva, como patriarca de uma família que precisa lidar com os desafios impostos pela situação, né, que ele se encontra. E é muito interessante saber que ele acabou se tornando líder daquela comunidade de uma maneira bem inusitada e a série apresenta essa maneira. Num dos últimos episódios da primeira temporada, então a gente ganha um background muito bom sobre esse personagem que torna ele bem mais relacionável. Então é um personagem que realmente entrega muito, assim como os outros também. Todos os atores trazem profundidade e complexidade pros seus personagens, o roteiro é sempre redondinho em torno de cada um deles. Fazendo assim, essa série tem um apelo dramático muito forte e a gente se importa com cada um desses personagens, a gente torce pra que eles consigam sair dessa cidade. E por falar nessa cidade, que é o local onde toda doideira acontece, a direção de fotografia é muito sagaz em fazer com que as cenas se tornem bem mais misteriosas, tensas e instigantes. A gente sempre fica interessado em desvindar os segredos da cidade e esses segredos sempre são revelados com reviravoltas nada previsíveis, fazendo assim, a cada novo episódio, tudo se tornar mais envolvente. Sendo que a série sempre tenta trazer uma abordagem de temas relevantes como racismo, intolerância, xenofobia, e eles utilizam isso de uma forma bem sutil, criando um paralelo com várias situações que vão acontecendo. E além disso, a trilha sonora acaba se casando muito bem com todos esses outros pontos que eu mencionei anteriormente, fazendo com que a nossa imersão na trama seja ainda mais profunda. Então a gente consegue se conectar com tudo, e é uma série 10 de 10 pra mim, pelo menos. Até o ritmo mais lento da série foi um ponto positivo pra mim, porque eu gostei de como eles construíram, aos poucos, tudo que era necessário, sabe? Eles não tentaram jogar 30 mil coisas pra gente, não. Eles, óbvio, que colocaram mais mistério do que resolução, mas no final das contas, eu entendo o porquê disso. É uma primeira temporada, então eles querem prender a gente pra segunda, e pra mim tudo bem. Tava vendido logo no primeiro episódio. No geral, o Sandique From é uma série que tem uma trama interessante, ela traz reflexões muito importantes que fazem a gente pensar, o elenco também é mega carismático. E o mais legal de tudo isso é que ela entretém muita gente. Então se você gosta de um bom suspense dramático, vale a pena. Se você gosta de mistério, vale a pena. Se você gosta só de uma série novinha aí pra acompanhar, vale a pena. Se está lá no Google Play, a primeira temporada está disponível. Você vai amar com o pé dos 10 episódios. Então é isso. A partir desse momento eu vou falar com spoilers, então se você ainda não assistiu para o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra receber próximos vídeos sobre From, que eu vou trazer, obviamente, próximos vídeos. Não esquece também de comentar lá embaixo se você pretende assistir, está lá no Google Play. E se você já assistiu, fica comigo para comentarmos mais com spoilers. E eu já quero começar falando sobre o começo da série, onde nós vimos aquela menina e a sua mãe sendo mortas brutalmente. Foi um início bem impactante pra história. E ver a consequência disso pra aquele bêbado do Frank foi ainda melhor. Porque a série conseguiu ousar, fazendo ele entrar dentro daquela caixa pra ser devorado pelos monstros. E ao mesmo tempo a série conseguiu continuar o pé no chão, já que eles não mostraram ele sendo devorado. E acaba que a gente fica na mente pensando como que eles devoram, como que os monstros abrem a pessoa. Porém, esse enredo todo foi um bom ponto de partida pra desenvolver melhor os dilemas do Boyd, que é o nosso protagonista. Então acabou que a série junto a com Bey formou o que eles precisavam. E também tivemos outro enredo ótimo, que foi o do Jade. Um personagem que, na minha perspectiva, é bem hilário e subestimável. Aquele momento que ele acorda e acha que o Toby tava armando uma pra ele ali, fez eu dar boas risadas. Porque ele tava realmente achando que aquilo tudo era uma armação, que nada era real. Porém, quanto mais ele foi desbravando a cidade, mais ele descobriu as verdades, como o Toby tava morto, ele tava preso naquele local. E aos poucos, ele foi até ganhando um ótimo background sobre quem era ele, porque a gente até então não sabia muito. E a gente descobriu que ele era um cara da tecnologia, que vendeu sua ideia por muito dinheiro. E quanto mais a gente foi aí se aprofundando nesse personagem, mais descobrindo sobre o passado dele, mais ele foi evoluindo como pessoa. E pra mim, se tornou um dos personagens mais queridinhos no meu coração. Porque eu gostei muito de como esse personagem não é mesquinho, não é snob. Na verdade, ele tem os seus problemas. E a série se aprofunda nisso. E ainda faz ele ajudar outras pessoas com problemas a se resolverem, sabe? Então, no geral, esse personagem pra mim foi muito importante em toda a construção da primeira temporada. Tanto que ele ajudou em pontos cruciais, como, por exemplo, a desvendar como conectar energia na antena que foi construída na Casa Colônia. E já que eu mencionei a Casa Colônia, eu acho legal falar que eu curti a forma com que todos ali daquela cidade eram divididos entre Casa Colônia e Cidade. E essa divisão até causou uma separação da família de protagonistas, já que a Judy foi morar na Casa Colônia, enquanto seus pais e seu irmão ficaram na cidade. Então isso gerou alguns conflitos e até desenrolou alguns segredos, já que a gente descobriu que os pais ali dela iam se separar depois dessa tal viagem que prendeu todos na cidade. E também descobrimos que a Tabitha, que é a mãe, ainda tinha um trauma em relação a perder um dos filhos. E esse enredo do filho nunca foi bem abordado, espero que tragam isso na segunda temporada, mas eu achei um conceito legal pra trazer pra essa família. Até porque não ficou só naquele draminha de ''Ai, somos uma família perdida aqui, blá, blá, blá.'' Igual aconteceu em Under the Dome, por exemplo. Não, eles tentaram seguir por um caminho um pouquinho mais diferente e pra mim funcionou muito bem. E é o que eu gosto de Under the Dome, tá? Eu adoro Under the Dome, menos a última temporada, mas eu gosto dessa. E, aliás, eu acho até legal pontuar que a Tabitha começou a ficar fissurada em descobrir como eles vão sair da cidade, como aquela energia era conectada na casa ali dela, e ela começou a cavar um buraco no porão, né, pra saber de onde a energia vem. Mas depois de a gente falar disso, porém, eu queria falar que eu achei isso muito interessante, porque é uma personagem que ficou na escavação e, realmente, ela encontrou alguma coisa no final das contas. E, claro, mas não menos importante, a gente tem outra personagem bem misteriosa, que, no caso, é a Sarah. Uma jovem que é feita de marionete por aquela tal força sobrenatural. E essa força fala com ela, essa força também escreve no braço dela, faz ela ter a ilusão. Então, ela acaba tendo que obedecer essa força pra que ninguém se machuque, principalmente o irmão dela, o Nathan. E, aí, algumas mortes durante a temporada acontecem por conta da Sarah. E vemos que essa tal força até manda a Sarah matar o Ethan. E o irmão dela tenta impedir quando ela vai matar essa criança. Só que o Nathan acaba acidentalmente sendo morto pela Sarah. E, consequentemente, o padre da cidade acaba prendendo a Sarah secretamente em um porão. E ele tenta entender que merda tá rolando. E, depois dela falar ali sobre uma tal mala enterrada, ele e nós também percebemos que essa tal força sobrenatural observa todos naquela cidade. Enquanto toda essa revelação tava sendo desenrolada, a gente também tava vendo em outro ponto da série, aquele maluco do Victor, falando sobre uma árvore mágica que teletransporta coisas e pessoas pra lugares aleatórios. Ele até mostra essa árvore pro Ethan. E, um tempo depois, ele até ajuda a Julie a fugir do ataque da casa da colônia, colocando ela dentro dessa tal árvore. E ela vai parar em um sótão. E eu acho bom pontuar que o Victor e o Ethan têm alguma coisa muito em comum, porque os dois já viram o tal menininho de branco, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas eu acho legal a gente pensar que o Victor tem muito a ser desenrolado ainda, porque ele tá na cidade há muito, muito tempo. Ele já viu um massacre acontecer. E ele tá vivo porque esse tal garotinho ajudou ele de alguma forma. Então tem bastante coisa pra gente tentar descobrir na próxima temporada em relação a esse personagem. Ah, e já que eu mencionei sobre a Julie entrar dentro da árvore pra fugir do ataque da casa colônia, eu quero comentar sobre esse ataque. Foi uma mistura de emoções. Eu fiquei muito puto no começo com aquele idiota abrindo a janela e deixando o monstro entrar. A cena realmente foi um pouco irritante, porque ele ficou beijando ali o monstro e eu fiquei Caramba, monstro! Eu quero te bater! Ah, mas no final das contas tudo acabou se tornando intenso. Foi um corre-corre doido que eu gostei bastante. A direção da cena foi muito legal. O pânico que tava acontecendo também foi da hora. Sendo que uma das coisas que mais me impressionou em toda essa cena foi aquele cara sorridente que apareceu e eu acho que ele é o líder dos monstros. Eu até sinto que ele vai ganhar mais destaque na segunda temporada. Primeiro porque ele aparece no pôster da temporada. Segundo porque ele aparece no trailer da temporada dando um sorrisinho e matando um casal de velhinhos dentro do ônibus. Então assim, esse cara ou esse monstro ou essa entidade sobrenatural ou seja lá o que essa merda for vai aparecer na próxima temporada e provavelmente ele seja um dos grandes destaques. Quero muito saber qual a relação dele com todo o resto. Porque ele tem uma carinha de que é o líder e que tá fazendo as merdas acontecer. Você sente a mesma coisa? Coloca nos comentários que eu quero saber. E depois de todo esse corre-corre na casa colônia o padre acaba sendo atacado por um dos monstros ele acaba morrendo e eu achei essa morte tão repentina e boba foi uma das únicas mortes que eu não curti muito na temporada. Porque eu fiquei pensando como que ninguém viu um monstro aparecendo ali atrás dele cortando ele então assim pra mim não rolou muito. E pra finalizar esse comentário com spoilers vamos falar sobre o enredo do Boyd que ele ganhou um flashback muito interessante onde nós vimos ele chegando ali na cidade e no meio tempo também a gente até descobre que ele tem Parkinson e o Parkinson provavelmente seja um dos assuntos abordados na segunda temporada até porque no trailer a mão dele tá tremendo enquanto ele tá com aquele sino na mão então ele acaba pedindo pro Kenny nessa primeira temporada ficar no lugar dele quando ele tiver que partir e eu adoro como o Kenny é um ótimo personagem que mesmo não ganhando muito enredo ele ainda assim é muito interessante eu acho que ele tem muito a ser desenvolvido na próxima temporada então eu espero que abordem mais sobre o passado desse personagem e o ponto que eu quero chegar falando tudo isso é que o episódio focado no dia que o Boyd chegou foi tudo que a gente precisava pra entender toda a logística daquela cidade porque foi o Boyd que começou a meio que ajudar todos ali então nós descobrimos que ele era um cara do exército ele que descobriu os talismãs que dão a proteção pra todos ele também acabou fazendo um sacrifício porque ele matou a sua esposa Abby que endoidou e começou a matar todo mundo achando que tudo era irreal e que todo mundo poderia ir pra casa se ela matasse as pessoas que poderia ser um sonho enfim ela começou a matar e ele teve que tomar a decisão de matar ela pra impedir que ela machucasse mais alguém e eu até imagino que por ela ser da marinha ela já devia ter algum transtorno pós-traumático de algum momento da vida dela e esse transtorno só se desencadeou quando ela chegou na cidade e o marido começou a trabalhar mais do que dava atenção pra ela então uma coisa foi acumulando com a outra ou ela poderia ter ouvido as vozes que falaram que tudo era irreal enfim muitas coisas podem ter acontecido em relação a Abby mas eu acho importante ressaltar que esse gatilho foi o que tornou o Boyd que ele é agora que a gente vê no começo da série então foi um bom enredo que mostrou a dinâmica familiar desse personagem e ainda também trouxe a relação que ele tem com o filho que foi uma coisa que eu curti bastante e chegando no final dessa primeira temporada nós vimos o Boyd e a Sarah desbravando a floresta pra encontrar uma saída eles até esbarram naquele emaranhado de teia de aranha e quem tem aracnofobia deve ter ficado com medo dessa cena mas eu não achei nada demais na verdade até achei uma cena meio desconexa correta que a gente tava vendo espero que expliquem melhor na segunda temporada e depois disso a Sarah e o Boyd avistam um farol ligado a alguns quilômetros de distância porém tava chovendo bastante e um menino de branco apareceu mandou a Sarah entrar dentro de um tronco e ela coloca o Boyd pra entrar primeiro e depois ele acaba ficando preso num tubo fechado e o arco dele nessa primeira temporada se finaliza com ele preso nesse local e a Sarah a gente não sabe onde tá enquanto o Jim e o resto das pessoas da cidade e da casa colônia estão na casa colônia fazendo com que aquela antena que todos construíram funcione né e eles até conseguem falar com alguém usando essa tal antena porém essa pessoa falou que a mulher ali do Jim a Tabitha não deveria estar cavando aquele buraco na casa ele sai correndo pra encontrar ela a gente corta pro enredo dela conseguindo quebrar o chão do porão e caindo em um buraco onde ela percebe que os cabos de energia não se conectam a lugar nenhum e dentro desse buraco tá quem? o Victor esse mesmo doido que a gente comentou anteriormente e ele fala pra Tabitha que aquele lugar não é seguro e que os monstros dormem ali de manhã e eles até desenham nas paredes desenhos esses que eu fiquei tipo que bosta é essa? a temporada então termina com o ônibus chegando na cidade e o mistério em torno de tudo acaba se tornando ainda mais gigantesco e eu tô aqui pra teorizarmos um pouco sobre o que vem pela frente na segunda temporada de From então essa parte aqui começa as teorias e as primeiras teorias que eu já tenho pra falar são sobrenaturais então assim as teorias mas pé no chão vou deixar um pouquinho mais pro final do vídeo porém agora quero já falar sobre as sobrenaturais que pra mim são as mais interessantes o trailer da segunda temporada já destaca que tem muitas pessoas dentro daquele ônibus que chegou na cidade e essas pessoas ao que parece vão movimentar bastante a trama porque a nossa cidadezinha maluca agora vai estar com mais habitantes então aposto que alguns até vão morrer ali no começo pra dar um boom maior na história então já sinto que teremos mortes logo no primeiro episódio da segunda temporada e ainda nesse trailer nós vemos o Jim falando que aquela cidade pode ter sido criada pra testar as reações das pessoas e isso faz muito sentido na minha cabeça já que todos ali tem problemas e todos são colocados no limite das emoções e pode ser que essa cidade faça com que as pessoas vão até o limite delas pra ver o que elas fazem o que elas são capazes tanto que eu sinto que a série pode ter alguma ligação com algo religioso já que eles trazem uma grande simbologia tanto nos talismãs quanto nas paredes que a gente vê na caverna dos monstros então pode ser que tudo que a gente esteja vendo é um debate sobre fé, redenção, sacrifício e a trama pode ter como objetivo apresentar uma reflexão sobre a natureza da existência do bem e do mal e qual a relação entre os seres humanos e o divino e já que eu falei de algo religioso nada melhor do que eu trazer também a teoria sobre aquilo são purgatório e todos ali estão presos por algum motivo qual motivo não sabemos mas quem sabe pode ser um bom lugar igual o de The Good Place quem assistiu The Good Place vai entender então mesmo que eu não queira que a teoria de que todos estejam mortos seja a teoria certa ainda assim eu tenho que trazer essa teoria eu acho relevante ela aqui porém eu também acho relevante trazer a teoria que até os próprios personagens mencionam no trailer que aquilo pode ser um sonho não vou descartar essa também vocês acham que pode ser um sonho? eu acho que esse é muito bobo no fim das contas tudo ser um sonho mas também não acho que é muito irreal acho que tá seguindo toda a doideira que a gente tá vendo porém a teoria que eu mais acredito é que tudo aquilo pode ser uma realidade paralela ou uma dimensão alternativa onde as regras temporais e as regras da física não se aplicam até porque a gente vê que aquela cidade é bem estranha e sendo assim a gente pode cogitar que essa cidade pode ser sem ciente e ela seria capaz de se adaptar às emoções e desejos dos personagens criando assim os tais monstros que nós vemos e também criando talvez outras coisas sobrenaturais que acabam refletindo os medos e anseios desses personagens tanto que eu imagino que esses personagens só poderão sair dali quando eles se resolverem resolver esses problemas emocionais e mentais imagina essa cidade que eu acabei de mencionar ser tipo uma cidade senciente igual a de Dom Patron que é viva quem assiste o Dom Patron vai entender mas tipo uau ficaria uma coisa bem maluca mas eu gostaria acharia interessante ou será que tudo isso é um jogo criado por alguma força sobrenatural maléfica também pode ser isso e se essa cidade for relacionada a algo sobrenatural a gente pode até cogitar aquela voz misteriosa que o Ethan a Sarah e o Victor Olvan pode ser tipo algum espírito bom que quer ajudar a todos ou também pode ser um espírito ainda pior que finge ser bom e manipula eles aí pra fazer coisa errada mesmo que eu queira acreditar que tudo isso é um experimento sobrenatural eu ainda sinto que pode ser um experimento científico feito por alguém maluco porque a gente sabe que tem alguma pessoa espionando os personagens a gente descobre isso na primeira temporada e essa pessoa quem sabe pode ser um infiltrado que tá dentro desse tal experimento que no caso eu imagino que seja o Tom aquele barman que fica afastado de todos e ele pode ser a pessoa que falou até com o Jim pelo rádio e eu até cogito que ele é o mestre desse jogo todo maluco que tá acontecendo nessa cidadezinha então por um lado eu sinto que é sobrenatural mas por outro eu também sinto que é uma coisa mais humana ou pode ser uma coisa sobrenatural misturada com uma coisa humana aí sim isso é uma coisa ainda mais maluca porque eu tô pensando eu até acho que se for um tipo de experimento envolvendo o cérebro seja algo basicamente igual ao final de 1899 da Netflix onde todos ali estavam com as mentes interligadas em um supercomputador o menino de branco por exemplo pode ser uma espécie de bug na máquina e esse tal bug pode estar tentando ajudar aquelas pessoas do experimento pessoas selecionadas no caso a saírem de toda essa tramóia porém se a gente for parar pra analisar a série também usa como uma metáfora esse menino é pra representar a pureza e a inocência em contraste à escuridão e à corrupção que cercam os outros personagens ele também pode simbolizar a esperança e a possibilidade de redenção pros personagens porque todos estão lutando pra sobreviver naquele lugar sombrio e perigoso então tem muitos debates que a série traz em relação aos personagens que a gente tem que olhar mais a fundo neles pra tentar descobrir às vezes o que a gente tá imaginando não vai ser a verdade absoluta mas que tem uma mensagem subentendida uma metáfora por trás isso realmente tem tanto que os monstros da série na minha perspectiva são bem assustadores e eles também tem ali uma habilidade sobre-humana que eu fiquei olhando e falei isso daí é muito sobrenatural mesmo não tem como negar e me lembrar até um pouquinho da vibe de Silent Hill principalmente porque eles atacam a noite e eu tenho a teoria de que eles são manifestações físicas do medo e das emoções reprimidas dos personagens e isso até explicaria o porquê que eles aparecem de formas diferentes pra cada um deles então parece que as pessoas influenciam esses tais monstros as experiências que essas pessoas já viveram influenciam quem esses monstros serão porém se a série for seguir por um caminho mais sobrenatural seria legal se esses monstros fossem pessoas que já estiveram na cidade e se transformaram em monstros depois de morrerem a gente também tem outros elementos aí intrigantes na série que me deixam pensativos como por exemplo os talismãs de proteção que a gente não sabe muito bem a origem ou a natureza desses talismãs provavelmente isso vai ser explicado na segunda temporada porém eu sinto que esses tais talismãs podem ser uma manifestação física dos desejos e emoções dos personagens sendo que a árvore que teletransporta coisas e pessoas pode ser uma metáfora pra natureza complexa e mutável da tal cidade enquanto a eletricidade pode ser uma representação da força vital que alimenta a cidade então tudo está ligado à cidade no final das contas só que a grande questão que fica na nossa cabeça é será que essa tal cidade e esses casos que a gente vê de energia não conectaram nada é uma falha de ah sei lá não for programado se for um supercomputador ou será que realmente é algo sobrenatural essa é a questão no geral a segunda temporada tem muita bagagem pra ser desenvolvida e o trailer já deixa claro que a gente vai ver a Kristen finalmente reencontrando a namorada que ela tanto queria e essa namorada tava naquele ônibus que parou ali na cidadezinha e eu até acho que essas novas pessoas foram adicionadas pro pessoal parar de tentar procurar a saída então vai atrasar eles essa chegada das novas pessoas a gente também vê no trailer que a Tabitha saiu do subterrâneo e pra mim ela parece bem diferente depois de sair dali parece que ela agora tem uma ligação mais forte com os monstros tanto que alguns até aparecem de dia eu fiquei me questionando será que o chão da casa abriu e daí eles conseguiram sair de dia ou será que não como que funciona a logística dos monstros o Boyd também saiu ali daquele local que ele tava preso no final dessa primeira temporada e talvez na segunda temporada a gente veja ele investigando as árvores que teletransportam isso seria uma boa trama pra esse personagem e também colocaria ele pra talvez encontrar uma saída e também a gente tem que pensar que ele tem que voltar naquele farol pra tentar explorar aquele local e além disso poder de teletransporte da árvore pode até explicar o porquê pessoas de cidades diferentes de regiões diferentes acabaram aparecendo naquela tal cidadezinha então pode ser a conexão de tudo até porque todas as pessoas que acabaram parando na cidade passaram por uma árvore tipo uma árvore caída então tá tudo conectado às árvores é a natureza reagindo falando ah para de acabar comigo enfim a primeira temporada de From entregou muitas perguntas e poucas respostas mas estou empolgado para a segunda que chega em abril vou assistir quero saber de vocês as teorias concordam comigo discordam colocam nos comentários clica no like que é muito importante se inscreve no canal e até o próximo vídeo gente muito obrigado beijo e tchau 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 tchau